Há um ano, a Márcia se tornou devota de Santa Rosa de Lima, depois de ter assistido nesta paróquia uma peça teatral sobre a vida da padroeira. Fiquei tão emocionada, assim, tão impactada com a história, que eu falei, acabei de conhecer e já sou devota. Santa Rosa de Lima foi canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X. A ela são atribuídos milagres de curas e conversões. O vigário paroquial José Arimatea conta um pouco sobre a origem da Santa. Santa Rosa de Lima nasceu em 1986, na cidade da Bolívia, chamada Potose, onde nasceu o artista que fez a imagem de Nossa Senhora de Copacabana. Então, Santa Rosa de Lima era filha de pais espanhóis, que se mudaram de Potose, na Bolívia, para Lima, no Peru. Por isso, Santa Rosa é considerada Rosa de Lima. E uma programação especial foi preparada para marcar as comemorações aqui nesta paróquia de Copacabana, na zona sul do Rio. Santa Rosa de Lima é considerada a primeira da América do Sul. Santa Rosa de Lima é comemorada dia 23 de agosto. Nós teremos a celebração às 19 horas, distribuição de rosas, com a presença do nosso cardeal Dom Orani. E assim para a Márcia, uma devoção que fica mais forte a cada dia. Toda vez eu penso nela, penso na vida dela, penso nos valores, que a gente se afasta tanto com essa vida, que leva a gente a ter ilusões. E aí eu volto sempre pensando na vida dela, fazendo as minhas orações. E tive realmente uma identificação e um amor muito grande. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.